Outro dia mesmo eu estava aqui para poder falar sobre o MetaQuest 3 e também sobre o Apple Vision Pro. Mas hoje eu estou aqui novamente para trazer uma nova tecnologia e que essa tecnologia vai mudar o mercado aqui de realidades aumentadas. Eu estou falando dos nós novos óculos aqui da Meta, o Orion. Antes de mais nada, antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal e ativar o sino para você não perder os próximos vídeos. Lembrando que se você é novo aqui no canal, aqui tem vídeos praticamente toda semana. Então vamos lá. Para quem não sabe, a grosso modo aqui, o Meta Orion é um óculos de realidade aumentada, onde ele se utiliza aqui do espaço, ou seja, o ambiente físico onde você está para fazer projeções holográficas ali no seu ambiente. Então ele funciona muito parecido aqui com a mesma tecnologia presente tanto no Quest 3 e também no Apple Vision Pro. Só que a gente possui algumas limitações dessa tecnologia presente nesses óculos de realidade aumentada. Mas uma das coisas que eu acho que é bem interessante do Orion, que é o seguinte, é o tamanho do próprio óculos em si, né? E que ele se assemelha ali ao Ray-Ban Meta, que já foi lançado anteriormente no ano passado, né? Que já possui ali essa inteligência artificial ali da Meta e ao mesmo tempo possui duas câmeras ali em HD, né? Que consegue entregar uma qualidade em 1080p e que ao mesmo tempo você consegue fazer várias conectividades com o seu smartphone. Porém, o Meta High-Ban ali, ele não possui uma tela especificamente para projetar, né? Fazer projeções holográficas no ambiente. Ele só tinha mais essa parte espacial de você gravar os vídeos ali no formato ali POV do que especificamente ser ali um óculos de realidade aumentada. Porém, todavia, no Oreo aqui, a gente tem grandes novidades que eu acho que é de extrema relevância. Uma das coisas que eu acho bem interessante dessa revolução aqui presente nesse óculos, que é o seguinte, ele conta com alguns pares aqui de LEDs, que no caso é aquele famoso ULED, né? Basicamente. Mas uma das coisas muito presente nessa tela é que é o seguinte, ela possui ali pequenos microprojetores que geram essa projeção dos hologramas na sua visão ali de quem tá utilizando esses óculos. Levando em conta também que ele possui uma visão de 70 graus. E dentro aqui de uma conjectura em comparação a uns óculos de realidade virtual, é óbvio que um óculos de realidade virtual ele te dá um ângulo super grande angular, como se você tivesse de fato ali dentro daquele ambiente. Mas, no caso, a gente tá falando de um óculos de realidade aumentada, onde que ele consegue projetar coisas no seu espaço, no seu ambiente, no seu escritório, na sua casa e por aí vai. Então, um óculos que te entrega essa abertura de 70 graus é bem interessante, né? Acaba que você pode fazer várias projeções em ângulos diferentes, em várias partes ali do seu ambiente, onde você tá ali utilizando o Oreo. E, ao mesmo tempo, você tem um ângulo de visão bem interessante. Não somente isso, mas ele também conta com alguns sensores. E isso são sensores aqui, tanto sensores de silício, que possui ali microchips, né? É uma nanotecnologia que possui muito menos peso do que esses microchips convencionais. Não somente isso, ele possui sensores de traqueamento dos olhos e também de traqueamento das mãos. Dos olhos, né? Porque ele precisa saber pra onde você está olhando ali, dentro das projeções, assim como acontece também, por exemplo, no Apple Visual Pro, onde ele possui o traqueamento dos olhos dentro do próprio headset ali, onde que ele consegue manter o foco pra você, aonde você está olhando dentro daquelas projeções no espaço ali, ambiente. Essa é uma das coisas que eu acho que, inclusive, né? Até falando isso aqui, talvez como uma crítica aqui ao que seria a indústria da tecnologia, por assim dizer, parece que essa tem sido, sim, a tendência dentro aí das grandes corporações de tecnologia, seja ela aí na parte de redes sociais ou até mesmo na desenvolvimento de produtos, né? Que é os óculos de realidade aumentada. Não é uma grande novidade esses óculos aí da meta que possui esse tipo de tecnologia. Que a gente já possui aí dentro do mercado, que já tinha ali o X-Reel, a gente já tem também aí os óculos da Asus também, né? Que ele possui essas disposições holográficas no ambiente também, mas não dessa forma. Não dessa forma como está aqui o Meta Orion, obviamente, né? Ele está num formato bem compacto, bem simples de se utilizar. É claro que ele está num formato bem, um óculos bem grosso ainda, né? Você vê aquelas hastas ali, são bem aparentes, né? Mas, ao mesmo tempo, em comparação ao headset de realidade mista ou de realidade virtual, cara, o peso é 10 vezes menor, né? Então acaba mesmo que você é como se fosse praticamente um óculos mesmo ali, seja de sol ou de grau, só que um pouquinho mais pesado, obviamente, e que você coloca ali no seu rosto e você consegue utilizar essa tecnologia de uma forma bem interessante. Então a proposta aqui da Meta é basicamente isso, é transformar essa tecnologia que já estava presente aqui no MetaQuest 3, basicamente, para você utilizar aqui em qualquer lugar. O Meta Orion também conta aqui, obviamente, né? Com um microfone, com um espaço para a bateria dos próprios óculos também, e ele possui também um alto-falante, né? Muito provavelmente esses microfones servem para você fazer ali, por exemplo, por vídeos chamadas, com uns amigos ali, por exemplo, e serve também para você acionar ali a própria inteligência artificial aqui da Meta, a Meta AI, né? E dentro da proposta aqui da Meta, né? Do próprio Zuckerberg, é você utilizar o Orion em conjunto, né? Ele vai vir num conjunto ali com uma pulseira, que é essa pulseira aí, é Meg, né? Basicamente aí, que ela é uma pulseira que já estava sendo desenvolvida há um bom tempo já. E é claro, né? Essa pulseira é uma dessas tecnologias que já estava sendo testada há um bom tempo, que a gente já conseguiu ver isso aí anteriormente, ele utilizando essa pulseira ali em ambientes de realidade virtual, né? Para poder você não precisar mais dos controles ali, dos manetes, né? Utilizando ali, por exemplo, o MetaQuest 2 naquela época. E agora ela está sendo muito bem utilizada aqui dentro dessa própria plataforma aqui do óculos de realidade aumentada, que aí acaba servindo muito mais de forma mais prática. É claro que, por estarmos falando aqui do traqueamento de mão, muito provavelmente você vai poder se utilizar das mãos também, sem essa pulseira ali especificamente, para controlar as suas projeções dentro ali daquele ambiente, dentro da proposta aqui desses óculos de realidade aumentada. Assim como eu tinha dito anteriormente, a ideia aqui da proposta do Zuckerberg é você utilizar os óculos aqui em um conjunto. Assim como eu disse, né? Não somente os óculos, mas também a pulseira também. E ao mesmo tempo vai vir com o módulo de disco via Wi-Fi. Ou seja, ele vai funcionar via sem fio. Todo o processamento de disco, de computação e de todos os movimentos ali de traqueamento de mãos e de olhos, tudo isso é com base nesse disco móvel ali via sem fio. E, é claro, assim como está escrito ali nas informações do próprio site da Meta, fala que consome um pouquinho da bateria, né? Esse módulo ali, para poder manter esse disco funcionando via sem fio, né? Agora já falando assim, até uma parte de demonstração, que inclusive está no próprio vídeo lá também do The Virgin e também no próprio canal da Meta, que ele tem ali alguns ingredientes, né? Para fazer comida ali. E aí a pessoa que está usando o óculos chama a Meta, né? A inteligência artificial ali. E aí automaticamente ele fala assim, ah, me passa aqui uma receita que eu posso fazer com todos esses ingredientes aqui, né? Que está em cima dessa mesa. Aí vai, na mesma hora ela começa a computar ali, aparece todos os gráficos na frente da pessoa, dentro da tela do óculos. E logo depois aparece ali um holograma logo na lateral ali do lado, com as receitas que a pessoa pode fazer ali, né? Isso é bem interessante. E uma das coisas aqui que eu acho que é uma das mais importantes, né? Uma das informações mais importantes, e que ao mesmo tempo pode ser uma decepção para você, que é o seguinte, não, o Meta Oreo não está disponível aqui para poder comprar. É, no próprio site lá da Meta já está falando que ele vai estar disponível aí apenas para pessoas bem específicas, ou seja, para funcionários da própria empresa e pessoas bem selecionadas. Muito provavelmente, né, talvez aí pessoas da mídia, de grandes jornais aí, da gringa, celebridades, né? É um tipo de tecnologia que dá para ver que ainda precisa de dar um acabamento final ainda para ela sair do que seria um protótipo, né? Para realmente, de fato, virar um produto. Parece que está quase finalizado ainda. Mas eu espero, a gente espera, inclusive, que não aconteça assim como aconteceu com o Google Glass. E você, uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para você não perder os próximos vídeos. Porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui do meu canal. Agora, vai estar passando mais alguns vídeos na tela que relacionam muito bem com esse aqui para você continuar acompanhando o meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.